Desde o início da campanha de vacinação no país, Francisco Beltrão segue uma média de 700 aplicações diárias. Até agora já receberam a primeira dose pouco mais de 16.300 beltronenses. O número representa 56% do grupo prioritário, que já chegou a idosos com mais de 60 anos. A gente pede para que os idosos que ainda não procuraram a unidade de saúde, que procurem e façam a primeira dose, porque a gente está prestes a iniciar o grupo de comorbidades, gestantes e puérperas, que é o próximo. As doses estão disponíveis nas seis principais unidades de saúde do município. No Alvorada, Cango, Industrial, Pinheirinho, São Miguel e bairro Vila Nova. É importante que os idosos que já foram imunizados com a primeira dose recebam a segunda. A gente também vem aqui e pede para a população que fique atenta à carteirinha de vacina, que faça a vacina exatamente no prazo, porque as vacinas são disponibilizadas naquele dia. E se a pessoa não vai, essa vacina acaba, a gente tem que fazer uma busca ativa, a vacina tem validade. Com a vacinação avançando nos municípios da área de abrangência da oitava regional, o órgão conseguiu reduzir a fila de espera por leitos hospitalares. Nós conseguimos zerar essa fila de espera, ou seja, conseguimos acolher todas as demandas dos 27 municípios fossem para leito de enfermaria ou leito de UTI. Outra constatação positiva nos 27 municípios pertencentes à oitava regional é a baixa no número de contaminações pela doença. Nós temos observado, sim, uma redução no número de casos ativos nesse momento, embora o acumulado do final de semana nos trouxe um alerta de mais de 300 casos positivados no final de semana. O que a gente sempre gosta de reforçar é que essas oscilações acontecem e isso depende muito do comportamento da população. E é justamente o comportamento dos beltrunenses que preocupa agentes municipais em saúde. É que estamos na véspera do feriado do Dia das Mães. E nos últimos tempos, o feriado vem acompanhado de saldos negativos para a saúde. A perspectiva do feriado e a perspectiva do Dia das Mães agora é uma preocupação muito grande. Se a Páscoa empurrou em 20% para cima, a gente espera que o Dia das Mães não vá contribuir para aumentar de novo esse número de casos. Então, não é o Dia das Mães que aumenta. Nós precisamos que as pessoas cheguem lá naquele dia lembrando que a pandemia existe, lembrando que aquelas medidas de máscara, isolamento e evitar as aglomerações grandes, elas ainda são válidas e precisam ser observadas.